No Ceará, nas estremas do norte, junto ao mar onde um dia nasceu, a Caraú evolui sempre forte, neste solo que Deus escolheu. A Caraú, terra bendita, não fuja a fã, não é sujeitinho. A Caraú, gente palpita, o coração do meu Brasil. Cobre as lácias de toda a ribeira, a riqueza de seus carnaubais. E verdeja na zona praieira, a imponência de seus coqueirais. A Caraú, terra bendita, campo de afã, é sujeitinho. A Caraú, gente palpita, o coração do meu Brasil. Entre o mangue da cor da esperança, passa o rio que a cidade limita. E bem perto entre as ondas se lança, num painel de beleza infinita. A Caraú, terra bendita, campo de afã, é sujeitinho. A Caraú, gente palpita, o coração do meu Brasil. Exaltando esta terra tão boa, num murmulho tão velho e tão novo. Alto e no oceano lhe entoa, em doeto com seu nobre povo. A Caraú, terra bendita, campo de afã, é sujeitinho. A Caraú, gente palpita, o coração do meu Brasil.